Amém. Nós temos vindo a passar esta época de Natal e é muito importante nós sabermos que esta é uma época muito especial. Eu ouvi alguém dizer que um sino só é um sino quando toca. Ouvi alguém dizer também que uma canção só é canção quando é cantada. Ouvi dizer que o amor só é amor quando é dado. A época do Natal é uma demonstração real do grande amor de Deus para connosco. A época do Natal é uma segurança de que Deus enviou do céu uma manifestação visível do seu amor para connosco. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E se nós dissermos, em vez do mundo, colocarmos aí o nosso nome, Deus amou o Paulo, Deus amou a Maria, Deus amou o José. E se você colocar aí o seu nome, pode dizer comigo, Deus amou-me a mim, Deus amou a si, Deus amou, ponha lá o seu nome. De tal maneira que Deus deu o seu filho unigénito para que eu, para que você, que nele queremos, não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Então nós temos a segurança de uma vida eterna, de uma vida de abundância, de uma vida aonde nós podemos desfrutar do grande amor de Deus. Deus ama-nos. Por isso, cada dor do nosso coração, cada lágrima que nós deitamos, cada desapontamento que nós sofremos, o que quer que seja que nós estejamos a passar, a garantia que nós temos é que Deus nos ama. E Deus está muito interessado naquilo que nós passamos. Ele está tão interessado naquilo que nós passamos, que Deus enviou o seu filho. E o seu filho, quando veio, ele manifestou claramente aquilo que ele veio fazer. E aquilo que ele veio fazer foi decretado por aquilo que ele disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na realidade, Jesus manifestou-nos a nós, o seu plano e o seu propósito para as nossas vidas. Vida e vida em abundância. Na realidade, ele não veio apenas para nós desfrutarmos de uma vida a conta gotas, pingo a pingo, mas ele veio para nos dar uma vida abundante. Ele veio para nos trazer elevação. Ele veio para nos fazer felizes. Ele veio para nos fazer desfrutar de um bom sucesso. Isto significa o Natal. O Natal, na realidade, deve nos fazer meditar naquilo que ele veio fazer. E eu espero que durante este tempo de Natal nós tenhamos tido tempo para meditar no que Jesus veio fazer. Que nós tenhamos tido tempo para meditar no bom sucesso, na boa vontade, na paz, na plenitude, na grandeza, na elevação que Jesus veio trazer ao homem. A um homem caído, a um homem derrotado, a um homem abatido, a um homem desalentado, a um homem longe de Deus, a um homem afastado de Deus. Mas Jesus veio para nos chegar bem perto de Deus. Para nos transportar, para termos uma comunhão íntima com o seu Pai. Para nos fazer um com Ele. Por isso Ele veio, para nos tirar do lugar onde nós estamos e para nos fazer elevar e nos dar uma medida nova de grandeza. A medida da sua abundância. Por isso, a minha mensagem para si e para o ano de 2014 é uma mensagem que nos leva a caminhar e a entrar nesta nova medida. A medida de uma vida de abundância. É desejo do meu coração para que o ano de 2014 verdadeiramente o leve a entrar numa nova estação. Uma estação de crescimento. Uma estação de abundância. Uma estação de plenitude. E para nós podermos desfrutar de uma estação de plenitude nós precisamos de entender aquilo que Jesus disse. Jesus disse-nos claramente para nós sermos homens e mulheres cheios de ousadia. Para que quando nós estivermos a desfrutar circunstâncias à nossa volta que não são as circunstâncias que Ele preparou para nós para nós reivindicarmos aquilo que Ele preparou para nós. Está escrito na Bíblia que o céu pertence ao Senhor mas Ele preparou a terra para nós. Está escrito lá no Salmo 116 e então Ele preparou a terra para nós vivermos mas para nós desfrutarmos na terra daquilo que Ele já preparou no céu. Por isso Ele disse Vós orareis assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome seja feita a tua vontade aqui na terra como ela está estabelecida no céu. Quando as circunstâncias que nós vivemos são adversas as circunstâncias que nós vivemos são contrárias ao seu plano e à sua vontade nós devemos clamar a Ele e declarar que seja feita a tua vontade na minha vida como ela já está estabelecida no céu. E a vontade de Deus para mim e para si para o ano de 2014 é uma vontade de bênção é uma vontade de prosperidade é uma vontade de sucesso é uma vontade de glória é uma vontade de vida é uma vontade de saúde é uma vontade onde nós podemos desfrutar de todas as coisas boas que Deus preparou para nós. Portanto, 2014 é um ano onde Deus abrirá portas de novas oportunidades novos relacionamentos escute bem novas oportunidades novos relacionamentos escreva isto bem no seu coração novos relacionamentos por isso eu tenho ousadia para declarar que o ano de 2014 é um ano de livramento na sua vida 2014 é um ano em que explosões da vontade de Deus se manifestarão na sua vida o ano de 2014 é um ano em que Deus coroará esse ano na sua vida com a sua bondade não experimentará a bondade de Deus pingo a pingo gota a gota não é apenas um riacho mas experimentará dilúvios da bondade de Deus experimentará dilúvios do livramento de Deus e o livramento de Deus se manifestará de uma forma grandiosa eu posso ver o ano de 2014 onde você experimentará o quebrar de dívidas dívidas que você tem na sua vida para as quais não sabe como pagar Deus trará livramento para a sua vida assim como aquele homem quando estava a cortar as árvores lá junto ao riacho na escola de profetas de Eliseu e quando ele estava a cortar a árvore o seu machado caiu no rio e o homem clamou desesperado ai senhor meu que era emprestado aquele homem ficou com uma dívida mas o profeta olhou para ele e disse aonde caiu e o profeta agarrou num pau diga comigo um pau ousadamente diga comigo um pau e o profeta lançou aquele pau sobre o rio no lugar onde tinha caído o machado e o machado flutuou aquele pau simboliza a cruz de Cristo e o machado quando flutuou e aquele pau que simboliza a cruz de Cristo o ano de 2014 quando nós podemos relembrar aquilo que Cristo efetuou para nós na cruz do calvário nós podemos declarar que o ano de 2014 é um ano em que nós podemos experimentar e desfrutar de toda a plenitude que Cristo efetuou para nós na cruz do calvário nós fomos libertos nós fomos salvos nós fomos transformados ele ganhou para nós sucesso ele ganhou para nós saúde ele ganhou para nós a sua glória a sua plenitude a sua prosperidade a sua prosperidade portanto 2014 nós pisaremos durante o ano de 2014 é uma terra de favor é uma terra de sabedoria é uma terra de graça é uma terra de benção porquê? porque o céu pertence ao Senhor mas a terra foi criada para nós a terra foi criada para o homem por isso ele nos deu a terra para dela nós desfrutarmos e para nós comermos bebermos e desfrutarmos do melhor desta terra Deus preparou esta terra para nela nós desfrutarmos do seu reino seja feita a tua vontade disse Jesus para nós orarmos aqui na terra como ela já foi estabelecida no céu o que é que precisa em 2014? novo trabalho? uma nova situação financeira? saúde? vida? restauração familiar? restauração emocional? o que precisa? saiba que Jesus preparou o melhor para si em 2014 2014 é um ano em que pode experimentar a grandeza de Deus é ano de livramentos ousadamente eu quero dizer para si 2014 é o ano em que o Senhor já coroou para si para a sua vida com a sua bondade com o seu favor com a sua sabedoria com a sua grandeza com a sua plenitude é o ano em que pode caminhar sabendo que Deus está do seu lado não importa o lugar onde estiver Deus está do seu lado em 2014 pode desfrutar da grandeza de Deus e da prosperidade de Deus onde quer que esteja porque Deus está do seu lado esta é a minha mensagem para si para o ano 2014 desfrute da grandeza de Deus Deus nos deu Jesus como uma manifestação do seu amor agarre-se a ele desfrute do seu amor abraça o seu amor ame-o a ele de todo o seu coração pois ele já o tem amado de tal maneira para que não pareça mas tenha a vida eterna e desfrute da vida e vida em abundância amém 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 Obrigado.